eis que é chegada a hora não posso mais perder tempo preciso agir depressa o caso passou muito tempo desde que Trevo foi derrotado não há nenhum relato de existência de nenhum vampiro não há nenhum Quem é você? Sou o Drácula. O primeiro rei dos vampiros, a origem, o rei dos vampiros. Como assim? Drácula? Mas você não foi derrotado por Abraão do Heldo há tantos séculos atrás? Sim, infelizmente isso é verdade. Mas digamos que estou aqui para terminar o que começou. Quando deu início a minha raça através de mim. Como assim? Seja mais específico. Logo, você poderá contemplar com seus próprios olhos o que logo vai acontecer. Enquanto isso, eu preciso me retirar. Espera aí, vovô. Não pense que permitirei você sair assim. Não faça ideia do que está tramando. Mas ídios de você, e conhecendo sua fama, não deve ser boa coisa. Não ousa considerar o meu caminho. Você não é páreo para mim. Ah é? Então é o que vamos ver. É. , , , , ... . . . Samanta! Samanta! Acorde! O que será que deve ter acontecido com ela? Como vou saber, Sarah? Samanta? Samanta? Poxa, até que enfim. O que houve, Samanta? Maldito! Vocês não vão acreditar que ele está de volta. É? Não diga que ele está vivo. Não, é pior que ele. Você puxa a opa! Drácula! Drácula? Espera aí. Você está dizendo que quem fez isso com você foi esse tal de Drácula? Esse cara é um mico. Qual é o século de 5? Isso que eu tentei descobrir. Mas ele não quis abrir o mico. Mas ele não foi morto há muitos séculos atrás? Pelo menos os caçadores não viram. Mas help? Isso mesmo, Brent. Desde então, não está só o que eu ouvi falar sobre ele. Bem, vamos voltar à atividade, meninas. Vamos salvar o mundo novamente. Porque eu estou com o meu sentimento que a coisa vai ficar mais feia do que parece. Sim, Samanta. Vamos, mestre. Demorou. Vamos lá. Como nos vale certo. Estamos juntos, mestre. Ei, vão fazer a festa sem mim? Zidraque? Quanto tempo? Por onde andava? Então, digamos que só observando as coisas. Então já deve estar sabendo de tudo. Não é mesmo? Certamente. Por isso estou aqui. Pode encontrar tudo bem. Vamos precisar. Toda ajuda será bem-vinda. Ainda mais depois de saber que vem junto o grosso por aí. Então vamos logo. Estou louca para saber o que nos espera. Então vamos. Quando estamos aqui, jogando com o lugar de fora, estamos perdendo muito tempo. Sim, vamos. E aí Estamos aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí